A CIDADE NO BRASIL Aquilo que tu procuras encontras aqui Do segundo até ao sétimo da zona I E esse ódio voluntário que vejo por aí Não garanto o meu salário, esse é o meu destino Aquilo que tu procuras encontras aqui Do segundo até ao sétimo da zona I E esse ódio voluntário que vejo por aí Não garanto o meu salário, esse é o meu destino Este mundo é como um dilúvio de lava Sobre o vesúvio de rame, causa distúrbio na rame Do teu estúdio ferranho como um serrão Tudo limpo ao reino, o meu chorão mais ganho Ganho a pão, sou estranho na multidão Então, disfuncional é quem diz funcional Queima o disco no final, diz-te na fossa nasal Distância contra a corrente e não na corrente Contra nunca contra, producente, produzo sempre Em velocidade ponta, dilemático E este turné asiático Débil descansa, avança em piloto automático Vereste forma selvagem como o mato no quintal Raparilhagem e tal, também mato no quintal Não somos santos do vitral, da igreja paroquial Nem vimos meter o cor, abolimos o canto coral Espiritual é o que me guia, não guia espiritual Mas este mundo até caia enquanto a vega o tempo tal Se capital, sem igual, anos governidos tal Dei tempo ao tempo, dei intempéria e temperamental Temporal na tua tempura imoral No vocal sou imortal, um portal para o espaço sideral Tu não fales mal, ninguém vê esse projeto fantasma Nem com 52 polegadas de plasma Não fales mal, ninguém vê esse projeto fantasma Nem com 62 polegadas de plasma Aquilo que tu procuras, encontras aqui Do segundo até ao sétimo, vejo por aí E esse ódio voluntário que vejo por aí Não garanto o meu salário, esse eu morro sim Aquilo que tu procuras, encontras aqui Do segundo até ao sétimo, vejo por aí E esse ódio voluntário que vejo por aí Não garanto o meu salário, esse eu morro sim Este puto contém mistérios, problemios e falatórios Valderes querem ser génios, com prémios e ser notórios Querem impérios e férias, com critérios contraditórios Ficam estéricos e não sei se têm um pênis ou um clitóris Guades, tumam status, vindos de homens e gaiates Piores cotas e bigades, deviam é fazer teatres Criam lobbies e debates, têm fome e são ingratos Falam cobras e lagartes, eu estou no Brasil em quartos Para quem está de fora, pensa que ele ignora atritos Enquanto o ódio explora a forma que ele devora, bitch E embora só critique-se o puto sobe a pixel rap Chora, não há real que sobra, agora é só para kicks Um gajo é mágico e não traz varinhas Em vez de faz a abordagem para ver como é que vizinhas Faço a contagem das linhas, vê o contagem nas pinhas Sou ladroagem, poucas páginas são pláginas minhas Mas eu sou masoquista e estou à parte do que os outros escrevem Porque uns querem sons que batam, quero sons que levem Na hora que o que expiram dá atmosfera, mora a inspiração Para inspirar quem me inspira é o que eu espero agora Por isso nem compitas, quando brilhas só compitas Quando nota-se não meditas no que tu meditas Eu dou voz a garinas, a voz e varinas É tão saudosa, o povo goza com a prosa Curias, é garantia para a derrota, só te resta propor Uma parceria, mas eu noto ao longe inveja ou fulgor Me deste no coro, mas a impressão que deixa em rancor Vocês da mesma geração, não quer dizer que esta cor A malta já está farta, para, antes que alguém te parta a cara Vai chorar, para ser mais um achibá no quarto da vara Com histórias de infamatórias, injúrias e paranoias Que ele incorpora para eu estar a merecer E faz chamadas anónimas com ódio Mas não para o meu relógio nas horas em que eu namoro em PC Por isso tá já vão ter É que luto, procura, sem poder se aqui Do segundo até o sétimo, vejo nele E é só de voluntário que vejo por aí Não garanto meu salário, esse eu vou ir sim É que luto, procura, sem poder se aqui Do segundo até o sétimo, vejo nele